Uma obra de arte criada por inteligência artificial, uma obra de arte original. A quem pertence o direito autoral dela? A ninguém, ou seja, nesse caso, qualquer um poderia reproduzir-la e explorá-la comercialmente, ou ela pertence ao usuário da ferramenta, ou seja, eu assino uma inteligência artificial, posso criar obras de arte e vendê-las, ou pertence aos programadores, ou a empresa que possui a titularidade do algoritmo? Aí que tá, André, é muito capciosa essa pergunta no seguinte sentido, né? Levando em consideração a legislação brasileira e de muitos outros países, né? Considera o titular a pessoa física, ou seja, inteligência artificial não é uma pessoa física, né?